Olá, aqui é a Nara Prato do blog naraprato.com.br e hoje eu vim ensinar 4 dicas para você se destacar nas redes sociais. Se você quer saber, continue comigo até o final do vídeo. Mas antes de começar, eu já quero te pedir para se inscrever no canal. Se você é empreendedora, faz tudo, a empreendedora que tem que saber de marketing, de finanças, de contabilidade, de vendas. Se você é tudo isso do seu negócio, eu te convido a se inscrever no canal que tem dicas personalizadas para você, para aumentar a sua visibilidade, aumentar o seu posicionamento e alavancar o seu negócio utilizando o marketing digital e as redes sociais. A primeira dica é seja autêntico. Não tente ser uma pessoa que você não é. Se você é uma pessoa que utiliza muito os conteúdos da internet, você pode até tentar se basear em uma pessoa. Mas você só vai conseguir se destacar realmente quando você for autêntico, for algo diferente do comum, diferente de outros. Não seja apenas mais um. Seja autêntico e utilize as suas qualidades a favor do seu negócio. Dica número 2. Conteúdos de qualidade. Tem perfis que eu vejo que parece um jornal de classificados. Eles só postam conteúdo de vendas e é ali fazendo ofertas e promoção. Então, suas redes sociais não é um jornal de classificados. Então, ofereça conteúdo de qualidade e conteúdos que ajudem a sua audiência. Todas as áreas têm conteúdos que ajudam a sua audiência. Aí, falando mais um pouquinho, já falei até nessa dica, mas a dica número 3 é ajude sua audiência. Pesquise quais são as dores da sua audiência que entra também um pouco na persona que a gente fala no marketing digital que nada mais é do que o seu cliente ideal ou a representação fictícia do seu cliente ideal. Você precisa saber quais são as dores desse cliente, quais são os sonhos, quais são as objeções, o que ele faz nas redes sociais todos os dias, qual é a rotina. E daí, você pode buscar conteúdos e criar conteúdos que ajudem essa audiência a encontrar a solução que é o seu serviço ou o seu produto. Tem clientes que, às vezes, não sabem que ele precisa daquela solução e você precisa mostrar para ele que ele precisa. Então, é assim que você vai conseguir ajudar as pessoas. Você vai mostrar o que ele precisa, você vai oferecer conteúdo de qualidade, falar da importância do seu produto ou serviço também, para assim a pessoa conseguir criar confiança em você e fechar um negócio com você, do seu produto ou serviço. E, além do mais, eu quero te dar uma dica super bacana, que pessoas se conectam com pessoas. Então, é importante que você esteja presente nas redes sociais do seu negócio. Dica número 4, seu negócio é você. É importante que você esteja presente. Acabei de falar na dica anterior, que você esteja presente nas suas redes sociais. E se você é um empreendedor ou uma empreendedora, como eu já disse, é um empreendedor que faz tudo, que a área de contabilidade, finanças, marketing, vendas, é tudo você quem faz, aí sim que você tem que aparecer. Porque o seu negócio é você, a sua marca é você. Você precisa vender a sua imagem para depois vender o seu serviço. Então, apareça sim nas redes sociais, mate objeções das pessoas, mostre também um pouco dos bastidores do seu serviço, da sua vida pessoal. Mostre que você não é um negócio, você é uma pessoa. humanize o seu serviço e o seu produto, para que outras pessoas vejam quanto é bacana fazer negócios com você. Eu espero que você tenha gostado das dicas. Se ficou alguma dúvida ou se tem alguma sugestão para os próximos conteúdos, deixe aqui que eu vou responder todo mundo. E já quero te convidar para baixar o seu e-book gratuito, 7 estratégias para você vender utilizando o Instagram. Vou deixar o link aqui. É um e-book que eu fiz com todo carinho para vocês, mostrando um pouquinho das estratégias que você tem que ter para conseguir vender utilizando o Instagram. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha e te espero no próximo vídeo. Tchau! Tchau!